É madrugada e eu tenho uma palavra de Deus pra você hoje. Paz e luz pra você, que o nosso Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que o nosso Deus é Deus de aliança. E hoje eu quero falar sobre duas alianças. A aliança mosaica, que é a aliança de Deus com Moisés e a resposta dessa proposta de aliança de Deus para com Moisés, de Moisés para com Deus. Porque é uma aliança, ela só é uma aliança mesmo quando as duas partes concordam e cooperam para essa aliança. Ninguém é casado sozinho. Não tem como eu ter uma aliança no meu dedo sem que dentro dessa aliança tenha o nome de uma outra pessoa que decidiu ter comigo essa aliança e carrega no seu dedo uma aliança com o meu nome nela. É claro que eu estou usando o símbolo da aliança na sua mais tradicional forma de usar. A aliança da esposa tem o nome do marido dentro e a aliança do marido tem o nome da esposa dentro. Pois bem, da mesma forma é a aliança com Deus. Deus nos propõe uma aliança com Ele que deve ser renovada, assim como a aliança no casamento deve ser renovada todos os anos. Renovar os votos no dia do aniversário do casamento, renovar o amor, a lembrança do porquê se casaram, do porquê fizeram essa aliança, pela necessidade do amor de um para com o outro, pelo cuidado, pelo compromisso de um com o outro de assim formarem uma família e construírem juntos um futuro. Pelo amor, principalmente, o respeito e o desejo de dividirem a vida do dia do casamento para todos sempre até que a morte os separe. Não é assim? Uma aliança entre marido e mulher. A aliança com Deus é da mesma forma. Ela deve ser renovada a cada ano. E a aliança mosaica, ela trata de um poder de Deus tão grande e refletido na vida de Moisés por causa dessa aliança que nos ensina muito. Então, por exemplo, voltando a falar de marido e mulher. Se você mexer comigo, se alguma coisa acontecer comigo, a primeira pessoa que vai se levantar com preocupação, tomando as minhas dores, defendendo a minha causa e não medindo esforços para poder cuidar de mim, me proteger, me defender, fazer a justiça em meu favor, é meu esposo, porque eu e ele somos uma só carne. Da mesma forma, qualquer coisa que aconteça com ele, a primeira pessoa a ser avisada e se levantar para poder cuidar dele, defender ele, tomar a sua causa e protegê-lo e guardá-lo, será eu, porque eu e ele somos uma só carne. A palavra de Deus diz que, se você faz algo contra o seu cônjuge, é como se você estivesse ferindo o seu próprio corpo, porque no casamento, esta aliança matrimonial que é sagrada, faz de dois uma só carne. A aliança com Deus tem total semelhança com a aliança num casamento, só que ela é muito mais profunda porque ela é espiritual. A aliança com Deus, quando você decide se anelar a Deus e fazer a sua aliança, renovar a sua aliança, manter essa aliança viva, através do renovo da sua aliança, você faz com que Deus esteja em seu favor. Se mexer com você, está mexendo com Deus. E isso é muito forte. Então, falando agora da aliança mosaica, de Moisés com Deus e Deus com Moisés. Era tão forte a presença de Deus na vida de Moisés, que a palavra de Deus diz que Moisés, depois de descer do monte e ter passado um tempo com Deus, o rosto dele brilhava como o sol. Nitidamente, assim, a olhos nus, as pessoas olhavam para Moisés e viam Deus. Porque Deus é o sol da justiça, né? Isso pra mim é muito forte. Porque é um nível de intimidade com Deus tremendo. Deus não falava com ninguém como Ele falava com Moisés. E eu quero ter com Deus uma aliança tão íntima, tão profunda assim. Isso só depende de mim. Não depende de Deus. Depende da minha fé. E aí você passa pra Davi e vai ver a aliança davídica. A palavra de Deus diz que Davi foi ganhando renome. E os inimigos de Davi tinham medo de Davi. Porque sabiam que se mexessem com Davi, estavam mexendo com o próprio Deus. Uma pessoa que tem uma aliança com Deus, o arcanjo Miguel defende ela assim com todas as forças. Por quê? Por causa da aliança que ela tem com Deus. O arcanjo Miguel, ele age em defesa de todo o patrimônio de Deus. De tudo aquilo que pra Deus é relevante e tem real importância. Então assim, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Se eu sou de Deus, eu tenho minha aliança com Deus, eu posso ter certeza que mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita e eu jamais seria atingido. Por quê? Porque se mexer comigo, tá mexendo com Deus e não tem inimigo para e para Deus. O arcanjo Miguel olha a minha aliança com Deus e sabe de prontidão que ele precisa me guardar, que ele precisa convocar os anjos para me guardarem e fazer justiça em meu favor. Por quê? Porque ali está alguém que tem aliança com Deus, ou seja, Deus é por ela. Então, olha, eu tenho dito isso nas transmissões, na oração da madrugada e ontem atendendo pastores, atendendo irmãos, conversando com apóstolo, com bispo Rodrigo, bispo Bárbara. Não existe outro assunto no nosso meio, sabe? Porque a aliança com Deus é uma coisa tão forte. E esse ano, ainda mais especial, porque o Monte Manaim completa 14 anos, que é o número do dobro, né? O dobro de 7 a 14. Então a gente crê, e realmente o Espírito revela isso a cada busca por revelação que a gente tem feito na palavra dele, que o que vamos receber de Deus no Monte Manaim esse ano, meu pai, a aliança vai ser tudo dobrado, tudo que Deus sempre nos dá na aliança com Deus, que é sempre muito forte, eu tenho muitas experiências com Deus para contar, das vezes que subir a escada de Jacó para renovar minha aliança com Deus, dessa vez será dobrado, você entende? Então é para subir e elevar as expectativas mesmo, e saber que Deus está preparando para nós na renovação da nossa aliança, na escada de Jacó, meu Deus, vai ser grandioso. Eu fico lembrando, né, de Jacó, quando ele teve a revelação da escada, ele ficou deslumbrado, e eu fico imaginando Jacó pensando, né, eu quero subir para lá, eu quero subir, eu vou subir na vida, eu vou subir essa escada, e os projetos que eu tenho para a minha vida, você para a sua vida, a escada de Jacó representa isso, né, eu vou subir para lá, eu vou conquistar, é o poder de Deus que vai estar em meu favor, nada vai me parar, nada vai me impedir de vencer, de conquistar. Então vamos, aumente a sua expectativa de fé, porque realmente é grandioso o que Deus fará na escada de Jacó em nossas vidas. Deixa eu orar por você, madrugada, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, é madrugada e eu quero te agradecer, Senhor, por mais um dia, por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá, de recomeçar, né, cada dia é um recomeço, o sol nasce outra vez, o choro pode até ter durado a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. O Senhor renova as nossas forças, o nosso ânimo, nossa esperança, ainda mais com palavras reveladas como essa que o Senhor nos deu nessa madrugada e tem nos alimentado, tem nos fortalecido, nos revelado a cada madrugada de encontro com o Senhor. Meu Pai, eu oro pela vida dessa pessoa que ora comigo agora, que o Senhor ama tanto. peço ao Senhor que venha fortalecê-la, abençoá-la, dar a ela visão, revelação, para que ela enxergue as grandezas que o Senhor tem preparado para ela e possua pela fé todas elas. Na escada de Jacó, como aconteceu com Jacó, como aconteceu com Moisés, como aconteceu com Davi, viradas extraordinárias, assim também seja, na vida dessa pessoa que ora comigo agora, eu te peço ao Senhor e a abençoa agora, aonde quer que ela esteja, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Muito bom dia para você, lembrando que hoje é sexta-feira, dia forte de batalha espiritual em todos os santuários, reino dos céus, espalhados pelo Brasil. esteja conosco, porque é força na sua vida que te levanta, te levanta diante da vida para você poder lutar e vencer pelo poder da fé. Um forte abraço, Deus te abençoe, paz e luz para você. Me envolve, Senhor, com Teu Espírito e me faça sonhar com Manaim. Me faça sonhar subindo a escada por onde sobem os Teus anjos, levando minhas orações a Ti. Escada santa de luz, escada de Jacó, que liga os céus aqui na terra para nós. Por onde os anjos levam minhas preces e trazem respostas ao meu pedido. Me faça, Senhor, sonhar Teus sonhos, responda a minha oração, envolva-me com os Teus braços e pelo santo castição, casto a revelação. Me faça, Senhor, sonhar Teus sonhos, responda a minha oração, Envolva-me com os Teus braços e pela escada de Jacó, traz Tua revelação. Traz Tua revelação. Escada santa de luz, Escada de jacó, que liga os céus aqui na terra para nós. Por onde os anjos levam minhas preces me trazem respostas ao meu pedido. Me faça, Senhor, sonhar Teus sonhos, responda a minha oração, envolva-me com os Teus braços e pela escada de jacó, traz Tua revelação. Me faça, Senhor, sonhar Teus sonhos, responda a minha oração, envolva-me com os Teus braços e pela escada de jacó, traz Tua revelação. Traz Tua revelação. Tua revelação. Tua revelação. Amém.